As doações da campanha SOS Andrada-Sil Grande do Sul estão chegando nos mais de 70 pontos de goletas e também no pavilhão do vinho. A adesão da comunidade está sendo ótima, mas quem ainda não teve tempo de ajudar pode participar do dia D. Neste sábado, 11 de maio, os voluntários irão de casa em casa. A gente vai fazer tipo uma varredura, vai passar em todas as ruas da cidade e eu queria pedir para o pessoal que for colaborar já deixar o mantimento, a sua doação pronta, porque como a cidade é muito grande, nós temos que ter mais agilidade e a pessoa fica na porta esperando até arrumar tudo, então eu gostaria que quem for colaborar já deixar a sua doação pronta. O momento está precisando mais de alimentos de consumo rápido, como bolacha, pão-puma, qualquer coisa, enlatado, é coisa porque o pessoal lata, perderam tudo, eles não têm como cozinhar. E também precisamos de material de limpeza, saco de lixo, pasta de dente, água sanitária, então esses são os principais que precisam, mas tudo que vier é muito bem grato. A campanha SOS Andradas Rio Grande do Sul mobilizou diversos segmentos da sociedade que estão engajados em oferecer ajuda para as vítimas das enchentes. Tudo será levado para aquela região por caminhões até um ponto de distribuição, que tem como sede uma igreja. Para realizar o dia D, também será necessária a ajuda da população. Nós estamos pensando em dividir a cidade em cinco setores, e aí vai ter os líderes que vão mobilizar o pessoal. Inclusive, eu estou precisando de caminhonete, de saveiro, caminhonete de carroceria aberta. Quem puder colaborar e participar no dia, é muito bem-vindo lá no Pavilhão do Vinho no sábado. A gente precisa também de voluntário. Toda ajuda é bem-vinda. E lá no Pavilhão, a gente vai estar concentrado lá na parte da manhã, e aí a gente já vai começar a decidir as pessoas e qual grupo elas vão trabalhar.